Nesta videoaula, nós vamos construir uma disposição retangular de cubos. Eu vou mover aqui o meu controle deslizante para outros valores. Como você pode observar, aparece aqui uma disposição retangular n por n de cubos aqui na janela de visualização 3D. Como você pode observar, eu que estou definindo quantos cubos tem que ter essa disposição retangular. É essa construção que nós vamos realizar. Então, para começar, nós vamos construir um controle deslizante e vamos nomeá-lo de n, valor mínimo 0, valor máximo 15 e incremento 1. Ok, agora nós vamos construir o nosso cubo, que será a figura matriz. Então, digito o comando cubo, já aparece aqui a sugestão do GeoGebra. Vou aqui na segunda opção e vou agora digitar dois vértices. Um dos vértices vai ser o ponto 000. O outro será o ponto 1 para x, 0 para y e 0 para z. Aqui já aparece uma pré-construção, teclo Enter e aí está o cubo de nomear construído e todos os seus elementos. Teclo Esc, clico aqui com o botão direito e vou pedir para ocultar o rótulo do cubo. Clico aqui no ponto com o botão direito e vou ocultar os objetos. Clico em Segmento e vou ocultar o rótulo de todas as arestas. Bom, aí está o cubo matriz que eu precisava. Agora, vou construir dois vetores, um vetor no sentido positivo de x e um vetor no sentido positivo de y. Então, o primeiro vai ser u igual a 2 para x, 0 para y e 0 para z. Teclo Enter e aí está o vetor na janela de álgebra e na janela de visualização 3D. Agora, vou construir um vetor de mesmo comprimento, só com o sentido positivo de y. Então, vai ser v minúsculo igual a 0, 2, 0. Note que a construção de um vetor é semelhante à construção de um ponto. Apenas eu nomeei de v minúsculo. O geogébra processa internamente que isso é um vetor e retorna um vetor, como aí está. Então, eu tenho agora o vetor v e o vetor u. Aqui é o vetor u e aqui é o vetor v. E agora eu vou transladar o meu cubo nos sentidos dos dois vetores. Então, o primeiro caso que eu vou fazer aqui é o quê? Usando o comando sequência, a quarta sintaxe aqui, eu vou digitar o seguinte para a expressão, transladar. Agora, eu vou aceitar a sugestão da primeira sintaxe, transladar quem? Ah, o meu cubo de nome a. Qual o vetor? Se for somente pelo vetor u, todos os próximos cubos cairão um sobre o outro. Portanto, tem que ser um múltiplo de u. Então, eu vou colocar uma variável aqui, i vezes o vetor u. A variável que eu tenho declarada novamente é i. Ela começa em zero e ela vai até n-1. Ok, com isso, teclando enter, eu obtenho, então, aqui com o meu controle deslizante, quantos cubos eu quero de acordo com o meu controle deslizante. Se eu ocultar aqui o meu cubo A, você pode observar que eu tenho um controle N e cinco cubos aqui. Agora, eu vou transladar toda essa lista no sentido do vetor v. Como que eu faço? Na entrada, eu vou digitar sequência, transladar. Qual o objeto? A lista anterior, que é L, underline, 1. Qual o vetor? Não é mais o múltiplo de u, é o múltiplo de v. Então, é i vezes v. Na variável i, o valor inicial, eu vou colocar zero, mas depois eu vou mudar até n-1. Como você pode ver, aqui caiu a parte da próxima lista sobre a lista anterior. Eu não preciso dessa fila. Então, eu faço o quê? Eu começo aqui em 1. Então, agora eu fico com as duas listas exibidas, tanto a L1 quanto a L2, e elas se complementam. E eu selecionando aqui, eu tenho a disposição retangular de cubos. Mas eu queria realizar essa construção com apenas um comando sequência. Então, eu vou ocultar lista 1, vou ocultar lista 2, vou reexibir o meu cubo A e vou agora digitar apenas um comando para obter essa construção. Então, eu digito o seguinte, o comando sequência, com a seta eu desço aqui para a quarta opção. E agora eu vou digitar aqui o seguinte, transladar objeto vetor. Qual o objeto que eu vou transladar? O cubo A. Qual é o vetor? Eu vou aqui escrever uma combinação linear de u e v. Então, vai ser i vezes u mais i vezes v. Na variável i, o valor inicial, o zero, e ainda até n. Você vai notar que não deu certo, né? Só construiu a diagonal de cubos da minha disposição retangular. Então, quer dizer que alguma coisa está errada aqui no meu comando. Sim, não é apenas i. Eu vou usar um outro comando aqui. E vou calcular, então, o resto de i por n multiplicando o vetor u. E aqui, no lugar de i, vou colocar quociente de i por n multiplicando o vetor v. Só que tem que ir até n² menos 1. E aí está. Eu quero que depois você pare esse vídeo, volte aqui e tente entender o que esses comandos fazem. Então, são comandos da aritmética modular. Resto de um número por n. Quociente de um número por n. Então, fazendo uma combinação linear disso com vetores, né? Multiplicando o resto por u e o quociente por v, eu obtenho uma combinação linear que dá todos os cubos que eu precisava somente com um comando sequência. Teclo Enter. E agora eu vou ocultar o meu cubo A. E agora eu consigo aqui, ó, manipular de tal maneira que eu obtenho a minha disposição retangular de cubos com somente um comando sequência. Então, você tem duas opções. Você tem a opção de construir uma lista, depois de transladar a lista. Ou você tem a opção de construir apenas uma lista com um comando sequência utilizando os comandos da aritmética modular resto e quociente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.